Graça e paz, queridos. Hoje é o dia do nosso Devocional e eu gostaria de conversar brevemente com você sobre o tema Armas Malignas. Mas, por que falar das armas que Satanás usa contra a nossa vida? Há um texto, em uma das cartas de Paulo, em que ele diz assim Não ignoramos os seus ardis. É importante sabermos como o inimigo atua até para nos precavermos contra essas atuações. Todo cristão nascido de novo, além de ter sido perdoado, além de ter sido liberto, além de ter a certeza e a convicção de que agora tem uma vida em comunhão com o Senhor, no momento do novo nascimento, ele também começa a ter uma ideia melhor a respeito de uma batalha que se dá durante a nossa vida, que é a batalha das forças malignas contra os santos. E eu gostaria de, nesse dia, lançar a mão de três figuras encontradas no livro de Apocalipse, para falar a respeito dessas armas que o maligno usa contra a nossa vida. Não vou abordar essas três figuras do ponto de vista escatológico futurista, mas mais de um ponto de vista idealista, porque, na verdade, essas três figuras, elas simbolizam essa ação maligna contra os santos durante todo o período de história da igreja. A primeira dessas figuras é o anticristo. E o anticristo simboliza a perseguição. É dito, por exemplo, no livro de Apocalipse, o seguinte, E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. E eu queria focalizar o fato de que ele faz guerra contra os santos, que ele persegue aos santos. E a perseguição é uma arma maligna contra os santos também. Talvez você pode pensar assim, Ah, pastor, mas eu não vivo em um contexto, por exemplo, como daqueles cristãos que vivem no Oriente Médio ou em outras partes do mundo, onde eles não têm liberdade para professar a sua fé, onde eles não têm liberdade de culto. Todavia, mesmo estando vivendo no Ocidente, você há de concordar comigo que nós também sofremos certos tipos de perseguição. A perseguição que tenta calar a nossa voz, a perseguição que tenta mostrar que nós vivemos um estilo de vida que é inadequado ou atrasado, a zombaria que enfrentamos por conta da nossa fé, tudo isso faz parte da ação do Espírito do Anticristo, que o apóstolo João tinha escrito já no primeiro século, que estava entre nós, que continua entre nós, da atuação desse Espírito, a contra-vida dos santos, tentando sufocar o testemunho dos santos. A outra figura que nós encontramos no livro do Apocalipse é a figura do falso profeta. E essa figura simboliza todos os falsos profetas que já existiram, mas também simboliza um engano. Olha o que diz Apocalipse 13, 14. E engana os que habitam na Terra com os sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta. O engano é uma mentira. E o diabo, todos nós sabemos, é o pai da mentira. Ele é conhecido assim dentro das Escrituras. O diabo mente a respeito de Deus. O diabo mente a respeito dos homens. O diabo tenta trazer para nós, para a nossa vida, uma ideia distorcida do próprio Deus, das obras de Deus e dos homens que nos cercam. E nós precisamos tomar cuidado com essa arma maligna que o diabo também usa contra a nossa vida. A terceira arma, que é simbolizada pela grande meretriz, que é esse sistema encontrado em Atos 17, é a sedução, ou se você preferir, a tentação. No livro de Apocalipse, no capítulo 17, é dito que os reis da Terra se embriagaram com a sua prostituição. Ou seja, os reis da Terra foram pelo estilo de vida que ela propunha a eles. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós que vivemos nesse mundo também somos tentados com essas coisas. Somos tentados, por exemplo, pelo amor ao dinheiro. Somos tentados pela imoralidade. Somos tentados por inúmeros pecados. E a tentação é uma outra arma que o maligno usa contra a nossa vida neste tempo. E aí surge a pergunta, como vencer essas armas malignas simbolizadas por esses três personagens encontrados no livro de Apocalipse? Eu acredito que amar a Deus acima de todas as coisas é um fator protetivo para nós. Porque aquele que coloca a Deus como amor principal da sua vida discernirá as obras do diabo e não será vencido pela perseguição, por exemplo, mas manterá um testemunho firme nesse tempo honrando a Deus com a sua própria vida. Então eu diria para você que mais importante do que qualquer outra arma que eu pudesse dar para você aqui, qualquer outro recurso que eu pudesse mencionar aqui para você, você deveria olhar para dentro de si e ver se você tem dado prioridade a Deus, se você ainda conserva aquele primeiro amor pelo Senhor. Porque isso guardará a sua vida, isso dará a você discernimento e isso fará com que você viva uma vida triunfante sobre todos os ardis que o diabo tenta trazer sobre a nossa vida. Eu gostaria que nesse momento você desse uma olhada nas questões que nós temos e discutisse com a sua família ou com algum outro irmão da igreja essas questões que dizem respeito a tudo aquilo que eu terminei de falar. A parte escrita também vai ser publicada no nosso Facebook e você pode dar uma olhada aí para a sua edificação. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.